E aí, galerinha, nós vamos agora, eu juntamente com bomba suja, vamos descer lá embaixo. Os caras dizem que nós vamos zoar as bichinhas, as meninas, porque aqui tem duas gírias, né? Aqui eu não sei como é. Olha, esse papo de zoar deixar com ele, a gente vai levantar a autoestima do pessoal da casa, certo? A gente vai solamente zoar. Não, também vamos, vou ficar soltando. A gente vai ter que fazer uma parada aqui, e eu vou autoestima que melhore o dia de alguém, que de alguma forma contribua positivamente com a energia das pessoas. E é isso, tchau. É a Nara, acabo de conhecer essa menina, eu vim fazer uma rima, levantar sua autoestima. Fazendo essa ideia, não é poluição sonora, senhora. Pergunta se sua mãe quer ser minha nora, mas calma que eu vou fazendo essas imensas. Eu me refiro, até porque eu faço esse freestyle da cimeiro, porque a sua meia é vermelha. No caso não é verde, eu sou preto, já tô de cara vermelha. Como é goia, mas eu faço essa zima que é mais risonha. E eu não posso me perder, por isso que eu vim me encontrar. Por isso que ela é Nara e eu sigo e prospero. É que você é gasolina, eu sou fogo, eu sou nero. E é o que ele mesmo aqui tá falando, cuidado não é namoro, porque nóis vem de batalha. E eu fiquei sabendo que cê veio no Paraguai, mas se namorar, paragaia. Então olha só como é que o Xali só vai rimar. Cê sabe que isso aqui é diferente, eu sei que tá sorridente. A meia é verde, lembra o Palmeiras. É sem mundial, não liga pra título, tem dois pretendentes. Então olha como é que a gente manda o Fri. E ela se escondeu, jurando que isso é incrível. Vem mais um pouquinho aqui, bem pertinho de ti, porque tu sabe que isso aqui também é de alto nível. Chegaram, chegando na moral. Olha como é que o Xali tá no instrumental. Meu, por que tu não soube? Eu pergunto o que ouve. Como assim, Alex, Sam, vou ver. Ok, mas pode ficar na mão. Fazendo essa rima, com certeza, mantendo minha expansão. O importante é a evolução. Você é paraguaia, vim atravessar as fronteiras do seu coração. A gente não é meu cataro. Cê sabe com certeza que aqui meu verso é raro. Então você chegou, não vai ficar de fora, não se abala. Você é a Markelly, aqui eu vim marcá-la. E eu vim demarcá-la. E a rima nunca para, você sabe que quem vai geralmente não fala. Então a gente faz a rima, calça de militar. Só que eu vim mudar, porque eu não vim me limitar. E você viu a diferença? Aladim, Aladim, cadê o tapete? Porque o pedido é pra mim, é pra mim. Sabe por que esse freestyle é um desejo? Você vem, marca ela que é a roupa. E de ti eu só quero um beijo na dança. Olha esse freestyle que eu mando no comando. Porque sabe que saco é de verdade. O freestyle é na hora, sem nenhuma dificuldade. Quem lembra, Jorge e Matheus, aqui tem duas caras metade. Então, é isso que a gente faz. Mesmo porque eu vim do norte, a Shijuaia e também o sertão. Na qual a gente faz isso de coração. Eu não sou Lucas Lucco, mas chama alguém de mozão. E o verso é ligeiro? A cara pode ser metade, mas o amor é por inteiro. Fazendo isso aqui eu mostro que essa é a referência. Até porque pra rima tem que ter inteligência. Falou que ela era até palmeirense por causa da meia verde. Mas eu te falo, então pense. Porque você pensa que a gente tá na mesma jogada. A gente canta contínua, nós dois na arquibancada. Eu tô tranquilo que eu não quero um beijo. Vai ser pesado. Se o beijo tá no pescoço é que o lugar já tá marcado. Olha só, olha só. Aí galera, eu sei que as minas são lindas. Bem-vindas, por isso que eu digo que isso aqui é mais do que uma adrenalina. Mofina, na qual você se olhar pro lado ou pro outro. Pode olhar pra trás, porque eu vi o salvador da rima. Porque eu sou casalaz, por isso isso aqui sempre vai ser momento. Tá faltando um padre e também relacionamento. Olha como eu vi a família, eu te peço em casamento. O favo bom volta lá pro Juazeiro do Norte. Na qual você sabe que a rima aqui tá cara dura. Pode vir um flor de chocolate lá que tá o garoto com talento. Não é bolo, eu tô uma rapadura. Então. Ela é Larissa, só que minha rima aqui é de favela. Já falei, você é Larissa, não é Larissa Manoela? E por que eu falo que no coração é bem-vinda? Você não é Manoela, mas pô Manoela é linda. Você sabe que eu faço essa rima criativa. Até porque minha rima quer muito mais viva. Você pode ser pequena, mas pode crer. Beleza que é tamanha que não dá pra descrever. O importante é fazer a rima agora no momento. Nessa postura, eu acho que eu não tô nem a sua altura. Pra poder pedir algo, mas em mandar que já falo. E fazendo freestyle eu só te digo sem valor. Sério, sério, eu só queria ser feliz. Seja de noite, seja de noite, dia. Mas eu pensei, é tanta mulher linda. Que temos que respeitar se não sai uma poligamia. Ficou meio difícil, aqui é uma zoação. Essa é a gastação, porque sabe que sempre vai até o fim. E esse papo não encerra. Sempre vai ter um mistério. Uma metade, um tudo e um tudo e um pouco de mim. Verdade, o importante é representar a nossa cidade. Falando sobre amor, o verso é comum, já que ele tá escasso no século XXI. E a gente fazendo isso com um pouco de zoeira, mostra que o amor também tem um pouco de brincadeira. O importante é você saber onde chegar. Através da rima amorosa, você pode conectar. A mãe é brava. Quem vai mandar uma rima agora? Eu sei que você é você, mãe. Manda rima, Jane. Ela sabe. Eu não sei o que, mas é uma brincadeira. Pera aí, no ritmo, né? Eu vou chegando aqui, mandando mais a rima. Pra você estar ligado. Mostra ele. Eu jurei que ia sair. Juro. Eu admiro, mas eu não tenho essa criatividade. Olha só, olha só, olha só. Se você admira, você tenta. O importante é sua ação. Porque aqui é recíproco a admiração. Por mais que você tente, sua tentativa já mostra que, apesar de tudo, você é criativa e esforçada. Essa aqui é a parada. O importante é você fazer uma rima que tira a risada. Sabe por que eu faço freestyle aqui por segundo? Até forçando o sorriso, você consegue salvar o mundo. E aí, não é nem forçar o sorriso. É porque eu rima em cima da batida. A verdade aqui foi obtida. Pois eu arranco graça da desgraça. Já que arranca graça da minha vida. Tá ligado que esse aqui vai ser o black na track. Mesmo porque sabe que aqui vai ter confusão. É tipo uma batalha. Tem um sim, tem um não. Tem a tentativa ótima e as tentativas em vão. Tá essa mina mandando pra valer. Tu é foda pra caralho, é só tu perceber. Bota pra fora, caramba. Tu é um sucesso. Mansão é maromba. Tamo mais tenso. Eita, cara. Olha só, olha só. Ela mandou a rima, mostrou um pedaço do talento. Mostra que as minas também representam o movimento. E ela é a Jaine, a rima não diz a fora. Só foi eu mandar a rima e o Charlie já indo embora. Mas calma que eu vou fazendo aqui esse trocadilho. Sou black de cima um sírio, seguindo as imãs no trilho. Cê sabe que o trem aqui não tá destronado. E se bater de frente comigo vai ficar destreinado. Você tá me atacando e agora eu vou tentar. Esse freestyle não é feio, não é lenda e você não é lindo. É aquele olho aí de Charlie tá indo embora. Que pena que tua cara é a tapete de convite. Bem-vindo em cima. Tchau. 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 Tchau.